Muito bem, nós voltamos com o terceiro bloco, continuamos conversando com o D'Artagnan Fernandes sobre uma nova fase que vai se iniciar ainda nesse final de ano, já visando o ano de 2020 e agora vai ser preciso também, eu me atrevo a dizer, que a proposta que você teve, você foi iluminado realmente e foi aceita pela outra parte, pela G7, porque ele sabe que o Goitacais é o clube de maior torcida, não é verdade, do interior do estado, não adianta ele pegar um clube que não tem torcida, uma torcida do tamanho da torcida do Goitacais, então vai ser preciso da D'Artagnan também que a partir desta parceria o torcedor também continue participando cada vez mais, não é verdade? É, esse é um grande projeto de trazer o torcedor de volta, isso é bastante importante frisar isso, a G7 ela vem com vários coordenadores setorizados, da escolinha até o futebol profissional, vai ter um gestor que é a pessoa de confiança deles e a captação de jogadores também em todos os lugares do Brasil vão ter dois captadores de jogadores para o Goitacais, nós vamos criar em torno disso tudo as franquias em certas localidades, o projeto eles fizeram uma exigência que fosse aprovado pelo conselho deliberativo do clube, eu trouxe o projeto para o campo, primeiro fui ao Rio, me reuni com eles, tive a felicidade de levar o presidente do conselho e também o vice-presidente de finanças para que lá estivesse no escritório da G7, para que nós apanhássemos o projeto junto, viemos, convocamos uma reunião do conselho, todos lá presentes, ficaram assim abismados com o projeto audacioso que vai ser colocado em prática e aprovamos por unanimidade, já mandamos de volta o projeto aprovado e consequentemente o contrato já está pronto para que seja assinado agora na próxima semana e logo depois uma solenidade aqui em campo com a presença de todos os diretores da G7, inclusive com a presidenta da Karina Serói, que é amiga de vocês, grande jornalista, trabalhou muito tempo aí na Rede Globo e depois foi para Brasília, que é assessora de imprensa do grupo G7, vamos dizer assim, a presença do Bebeto, que foi um dos, hoje deputado estadual, mas militou muito tempo no futebol, é uma pessoa de uma tamanha seriedade, espetacular, a presença também do Gilberto Melo, que já teve até por aqui, numa outra instituição, mas o Coelho, que vai ser o grande coordenador, ele vem de empresas internacionais, vem de venda de jogadores, agora mesmo eles tiveram uma trajetória muito boa no Ituano, quando foi vendido um jogador aí, por uma importância que o Ituano se tranquilizou por no mínimo 30 anos. Que beleza, hein? Então, isso é que é a grande importância. E o investimento na base, porque na realidade, dentro do projeto, há uma necessidade do Goi da Caixa colocar pelo menos dois ou três jogadores fora do país, para que a gente consiga vender esses jogadores e retornar também os recursos que horas os investidores vão colocar ali no clube. É, e naturalmente, quem está vendo que vai ser, o Goi da Caixa tem tudo, porque eles vão escolher, inclusive, a comissão técnica, tudo por conta deles. Tudo por conta deles. Então, o que acontece? Acontece que o Goi da Caixa pode ser um time que vai fazer o diferencial dos demais na Série B do ano que vem, com uma campanha tranquila, como é o... Também a gente pode falar na Série B do brasileiro, o Bragantino está aí com uma equipe estourando e tal. Eu vi uma entrevista sua, quando você disse, é... disse que o ano de 2019 é para ser esquecido. Com certeza. Com certeza. Foi um ano terrível, realmente. Eu acompanhei, não estava todo dia lá dentro do Goi da Caixa, com vocês e tudo mais, mas daqui eu acompanhava, acompanhava, vou dizer, o martírio, o sofrimento, principalmente. Porque tem uma coisa, D'Artagnan, quem que... o torcedor é muito passional. Então, o torcedor, ele muitas vezes, às vezes, por amor ao clube, ele acaba sendo injusto. Então, eu não estou aqui defendendo você, nem coisa nenhuma, nem ninguém mais, mas vou dizer uma coisa a você. Se você não segurasse o... não fosse o presidente que levasse da maneira que levou até o final ali, com tudo a favor, com muita coisa contra e tal, quem pegaria? Eu pergunto a você. Hoje, o Goi da Caixa estaria na Série C. Na Série C. Porque, naturalmente, iria ser rebaixado. Exatamente. Quando virou-se de um turno para outro, nesse campeonato de 2019, eu sofri tanta pressão de mandar o treinador embora, de mandar o preparador físico embora, até porque já havia uma situação inadequada por ter militado na outra instituição. Sim, exatamente. Isso já tinha um desgaste. É. Mas eu não. Eu firmei, porque eu sabia que o elenco estava mais com a comissão técnica do que, propriamente dito, com a diretoria. Com a diretoria. Exatamente. O elenco foi formado pelo treinador. Se eu mando o treinador embora naquela ocasião, o elenco todo sairia. Eu teria de fazer o quê? Jogar com parte de juniores. E num campeonato tão delicado e difícil como esse, o Goi da Caixa estaria hoje rebaixado para uma Série B2. Então, eu segurei tudo o que foi possível para que nós chegássemos aonde chegamos. E chegamos perto, porque disputamos uma semifinal dentro de casa, não tivemos realmente uma boa atuação. A gente entende em várias situações que o futebol tem coisas que acontecem nos bastidores que... E muitas vezes não chegam aos ouvidos. Aos ouvidos do torcedor. É, tranquilamente. E isso realmente prejudica a gente de maneira mais sensata possível. E outra coisa, se você me permite, outra coisa. O João Carlos, como você falou, é um treinador de categoria, um cara seríssimo, não é verdade? Eu tenho certeza que ele, inclusive, ele participou, ajudou nessa interação do elenco com a diretoria para segurar ali e tudo mais. Não tenho dúvida. Foi muito importante a presença dele com a diretoria do João. E para glorificar toda essa maneira que ele usou de segurar, ele foi o melhor treinador do campeonato. Está aí na FuteRio. É, ganhou. Exatamente. É o prêmio de melhor treinador do campeonato. Então, a gente entende-se que foi naquele momento a solução que nós tínhamos, sem recurso nenhum, porque as empresas que no qual prometeram estar junto, não tiveram o compromisso e não chegaram junto. Então, o que aconteceu? Ficamos nós da diretoria sozinhos para agilizar pagamento de jogador, pagamento de comissão técnica, despesas operacionais e isso que realmente nos trouxe um desgaste muito grande. Paulo, encerrando o programa, eu quero dar os parabéns a você, sinceramente, de coração, eu dou pelo trabalho que eu vi, o que estava acontecendo, eu senti o que estava acontecendo e também dar os parabéns também ao pessoal do Conselho Deliberativo, que ficou dando apoio a você, o Paulinho Goiamun, o Toninho Buraca, aquele pessoal todo que entendeu perfeitamente a situação do clube e a sua situação. E vamos torcer, se Deus quiser, para que essa união com o G7 coloque o Goitacás no seu devido lugar a partir de 2020. Certo? Se Deus quiser. Isso vai acontecer. Meu filho, obrigadão pela presença, um abraço grande. Gente, obrigado pelo carinho da audiência, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti